Fala o que quiser de mim Fala o que quiser falar Mas tenha cuidado com o que quer me dizer Fala o que quiser falar Pois um dia se arrependerá Por me julgar Com esse olhar de diferença Achando que pode ser melhor do que eu Não respeitando minha superior E acreditando que eu não posso conseguir nascer Aí é que você começou a se enganar Fala o que quiser de mim Nunca me atingira Fala o que quiser de mim Eu sou regado pelo amor de já Fala o que quiser falar Mas tenha cuidado com o que quer me dizer Fala o que quiser falar Pois um dia se arrependerá Por me julgar Com esse olhar de diferença Achando que pode ser melhor do que eu Não respeitando minhas opiniões E acreditando que eu não posso conseguir nascer E acreditando que eu não posso conseguir nascer Aí é que você começou a se enganar Sou regado pelo amor de já 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 Claro que pode ser melhor do que eu E aí E aí Fala o que é Sou regado pelo amor de já E aí 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 Não respeitando minhas opiniões Acreditando que eu não posso conseguir vencer Aí você começou a se afirmar Eu sou recado, mesmo amor e de amor 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 Olá!